Não identificava. Não. Não mesmo. Sim, sim, senhor. Eu estou ligando para agradecer pelo seu apoio no seminário do mês passado. Oi, e aí, cara? Eu já estava te ligando. Que estranho. Eu já tinha trecado o número e ia te chamar. Bloqueou a identificação? Sim, sim, senhor. É claro. Ah, eu tenho coisas abertas para resolver, um monte de coisas para fazer. Uma outra noite eu estou dentro. Droga, que chato! Sim, senhor. Não, senhor. É só isso. Muito obrigado. É, eu estou fazendo coisas em casa. Até logo. Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Amigo, não dá pra mergulhar nesse abismo. Se afaste de toda falsidade do pessimismo. É, e se você não quiser nunca mais me ver, eu vou entender. Amigo, não dá pra mergulhar nesse abismo. Amigo, não dá pra mergulhar nesse abismo. Nunca deixe ninguém te dizer que... que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Que bom? Que bom? Começando um drama de outono, depois um romance de primavera Seguindo para uma triste tragédia em noites frias de inverno Até virar uma comédia musical em dias quentes de verão Todos seguem caminhos diferentes Talvez nos encontraremos lá na frente Não podemos deixar de sonhar Ter esperança quando quiser mudar Ter esperança quando quiser mudar Ter esperança quando quiser mudar Ter esperança quando quiser mudar